Alô você que acompanha meu trabalho, alô grande João Henrique, né, que comprou esse banjão comigo aqui, comprou também o case, ele mora lá em Minas Gerais, Monte Santo, né, de Minas, acho que é isso aí, segue aqui seu case, é o Mofadado, o banjão nessa segunda-feira estaremos mandando pra você aí. Rapaziada, quer comprar esse mesmo musical, me chama no WhatsApp, 11-947282488, compartilha aí, ó, sequência de sol maior pra rapaziada tirar completa, ó, sol, mi com sétima, lá menor, ré com sétima, sol, sol com sétima, dó maior, dó menor, sol, e aí já era rapaziada, beleza? Beleza? Desafinou um pouquinho que acabei de afinar o instrumento novo, compartilha o vídeo aí, me chama no WhatsApp, valeu, valeu galera, tamo junto, obrigado pela compra.